e aí meus amigos eu sou o rodrigo e você é muito bem você é muito bem vindo aqui o canal antena games pessoal hoje vamos fazer aqui vou dar umas dicas aqui pra vocês do circuito singapura é um circuito bem difícil né não compara com o monaco monaco na minha opinião é disparado mais difícil de todos mas singapura tem sim suas dificuldades e tem muito muro né pra quebrar o bico do carro da gente ou a roda né e você sair da corrida esse vídeo aqui vai pro mateus mateus pediu esse vídeo obrigado aí mateus por ter pedido ele tem muita dificuldade nessa pista aqui muitos têm né inclusive eu e eu vou fazer esse vídeo aí pra ele e se você tem alguma dificuldade aí pode pedir seu vídeo aí eu faço tá eu faço é pra ajudar vocês é só pedir aí no descrição aí só comentar aí se eu não tiver feito o vídeo eu faço pra você se eu tiver feito eu coloco o link lá pra você assistir o vídeo tá bom então vamos lá pessoal lembrando que esse vídeo aqui o complemento do traçado ideal das pistas tem uma playlist minha aí que chama traçado ideal das pistas tem todas as pistas eu falando setup que marcha você vai fazer cada curva onde você vai começar a frear é um vídeo bem completo esse aqui é um complemento é eu vou passar algumas configurações de setup aqui para ajudar vocês dependendo do carro que você tiver você muda aí para se sair melhor né faz os testes aí tá bom eu tô esquecendo de dizer alguma coisa eu sempre esqueço mas se eu lembrar durante o vídeo eu falo pra vocês tá bom é e agradecer vocês né muito obrigado aí por acompanhar o canal por comentarem por pedirem os vídeos aí e fazer com que o nosso canal cresça né se você gostar aí das dicas e é novo aí no canal se inscreva deixa seu like aí para ajudar na divulgação é o mínimo né pessoal tipo você deixar um like aí se você gostou do vídeo deixa o like né não custa nada é só clicar e ajuda a nossa família e crescer né nossa família de aprendizes mas vamos lá pessoal asa esse essa asa que 810 eu usei no no modo maitim com o meu carro um carro muito ruim um toco e até que eu adaptei bem com esse setup aqui mas eu andando aí novamente de de mercedes eu consegui melhorar meu tempo colocando mais asa aqui ó 10 11 de mercedes né eu eu pilotando né cada um é um e cada carro é um carro né para cada carro um setup diferente mas eu vou passar umas dicas aí para vocês pegou o lápis e caneta e lápis papel pega aí que eu vou ajudar vocês podem testar esse setup aqui ó 810 pode testar aí com os carros intermediários aí o mercedes se quiserem se for um carro mais ruim de virar o que que eu aconselho pode pegar aqui ó 10 11 tipo williams, Haas, Alfa Romeo são os tocos né é como se você pilotasse um toco o carro não vira faz isso se for um carro bom de aerodinâmica pode deixar esse 10 11 aqui mas você pode fazer o teste aí ó 10 9 8 10 talvez 7 10 7 11 mas assim 8 10 9 11 10 11 é essa configuração de asa aí você pode andar com elas que você vai se sair bem viu nada de asa aqui ó 4 5 por que pessoal esqueci de falar aqui ó tava esquecendo sempre analisa o circuito circuito aqui é um circuito que travado né tem uma tem a reta dos boxes e a reta oposta o resto é curva e muro para você destruir seu carro né então precisa de aerodinâmica asa do carro lá em cima beleza pra virar você tem controle do carro não ficar brigando né lutando com um cavalo bravo né mecânico cavalo louco aí você dentro dele pilotando aí vai dar ruim transmissão 50 60 é se o carro tiver saindo um pouquinho de frente aumenta aqui ó põe 65 vai ajudar você entrar melhor na curva tá vou falar mais uma vez se você quer entender o que é que é transmissão geometria de suspensão suspensão tem um vídeo de cada coisa dessa aí só você digitar aí antena games transmissão antena games geometria de suspensão você vai encontrar o vídeo aí eu explico detalhadamente o que cada coisa dessa aí faz no seu carro tá bom 50 60 que tá tá bom viu é se ele tiver entrando muito ruim tiver espalhando um pouquinho coloca 65 aqui que vai dar certo geometria de suspensão desse jeito aqui é top seu carro vai ficar bom e desse jeito aqui pode confiar pode colocar aí correr que vai dar certo suspensão né como sempre o suspensão mais macia né pessoal eu gosto do carro na mão eu não gosto de carro passando em zebra que cana eu perdendo o controle do carro não eu gosto de controlar o carro tem gente gosta de carro a risco né isso aí é de cada um é 55 aqui ó para ele ficar bem estável não sair de traseira não sair de frente ficar bem na mão o carro você tá bem seguro e rápido viu esse setup que é um setup rápido para singapur a altura frontal aqui 3 essa pista que pode até ser 224 se quiser por três também não vai não vai fazer você perder muito tempo não eu gosto de 34 meio que padrão altura dos meus carros aí o meu freio aqui tá 95 mas eu uso 90 tá só fiz um teste ali eu uso 90 90 50 e se você usa sem freio é sem controle de sem ajuda de se você joga sem ajuda de freio e sem abs deixa aqui ó sempre os freios dianteiros com 50 a roda vai travar menos viu porque quanto mais alta aqui ó mas você vai frear com freio da frente mas você vai travar a roda principalmente se você não jogar com abs tranquilo se você jogar com abs você pode pôr aqui ó 53 54 não precisa mais que isso tá e freio é uma coisa pessoal né cada um sabe o freio que usa aí é verdade então e pneu pneu mais murcho possível porque para você ter mais gripe né aqui é uma pista que você não pode errar quando acelerar você não pode rodar porque senão vai quebrar o bico do carro e a sua corrida vai embora né então se precisa de muito gripe então o pneu tem que tá o mais vazio possível aí você vai ter mais gripe vai conseguir andar melhor tem um controle bem maior do carro tranquilo vou para a pista que só para mostrar para vocês os pontos mais críticos aqui vocês acreditam que eu gosto dessa pista eu acho ela desafiadora eu gosto dessa pista deixa eu mudar aqui só essa câmera essa câmera aqui eu coloco ela para fazer uns testes mas eu joga nessa câmera né é só muito cuidado aqui não inclusive é no outro vídeo lá eu eu falo como você vai fazer cada curva tá no outro vídeo aí de singapura no traçado ideal da pista assistam lá esse aqui é um complemento dele e vice-versa tá um complemento outro cuidado com essa primeira curva pessoal para não cortar se você cortar zebra aqui ó é você pegar muito na zebra você vai tomar corte de curva aí né vai ser punido pega um pedacinho dela só um pedacinho cuidado para não acelerar muito porque senão você vai rodar esse aqui também cuidado para não cortar a zebra ó tá vendo como ela é fácil essa curva aqui é tranquila você faz de segunda marcha cuidado com a retomada de aceleração aqui viu é muito fácil o carro rodar então toma cuidado aí essa curva aqui não tem muito segredo ela é meia cega mas depois que pega o jeito é tranquilo só vou falar dos pontos críticos né essa curva aqui pessoal cuidado se você morrer essa zebra aqui ó de dentro e sair acelerando arrisca você rodar cuidado mas assim ela ela deve tranquila agora só que você tem que ter atenção você vai vir você vai fazer ela de segunda e aí se você espalhar muito você pega porque aqui no muro aí seu carro trava você não vai nem para frente nem para trás aí tem que colocar a rio e ver cuidado com essa curva e não é que a curva é difícil o problema é aquele muro ali para travar seu carro né além de quebrar o bico você vai ficar preso esse aqui também é relativar relativamente tranquilo eu tô rodando aqui pessoal eu tô sem assistência no controle você já viu né eu jogo no volante não se joga no controle e se esse aqui também é tranquilo o cuidado com ele também para não cortar curva passar muito por dentro de cortar e agora essa curva aqui é perigosa porque você tá acelerando tem que começar a frear fazendo tipo esse mini s aqui é meio curva você vai começar a frear em curva e aqui acontece o mesmo caso daquela outra curva lá se você vir é muito chutado você vai achar esse muro aqui ó seu carro vai ficar preso e aí você acabou com essa corrida né tem que tomar cuidado naquela curva ali é com isso e essa curva aqui também é bem tranquila tem que ter uma pequena área de escape ali essa aqui também é tranquila e cuidado com essa zebra aqui ó se você acelerar pegando muito nela acelerar forte você roda e ela costuma te jogar no muro aqui ó cuidado para você não pegar esse muro pegou o muro o bico foi embora pode ser uma raspadinha essa curva aqui é outra curva perigosa pessoal tem que tem que frear certinho nela porque se frear depois do ponto você vai começar a frear a virar e você vai vir aqui aonde ó no muro ó bateu no muro aqui também seu carro empaca aí tem que dar ré e tal bico quebrado acabou sua corrida e no geral é isso as outras curvas aqui são bem tranquilas mas assim essas curvas que eu falei para ter cuidado é só porque tem um muro e elas ficam mais complicadinhos você não pode errar de jeito nenhum nelas mas no geral a pista é complicada né pista técnica muito muro para você quebrar seu carro então tem que ter muita atenção concentração aprender o traçado direitinho aprender que marcha você vai fazer as curvas se você jogar manual ou marcha manual aprender aonde é o ponto de frenagem certinho se você jogar sem a linha e mesmo assim você vai errar é normal essa pista aqui ela é desafiadora e para quem está aprendendo ou tem um conhecimento médio tem que treinar mas nada supera o treino né dedicação força de vontade nada supera isso se eu aprendi vocês também podem aprender tranquilo tá isso aí é sem problema nenhum então Matheus tá aí seu vídeo espero que eu tenha ajudado e se vocês aqui estiverem assistindo quiserem que eu faça algum vídeo alguma dúvida que vocês tiverem podem pedir aí tá eu faço para vocês tá bom hoje é sábado ótimo final de semana e ótimo fim de sábado e ótimo domingo para vocês aí tudo de bom meus amigos a gente se vê aí no próximo vídeo tá abraço aí para vocês